Muito obrigada, Sr. Presidente. E era mesmo também por aí que eu queria começar, porque de facto nós também reconhecemos que nestas empresas e em todas as empresas os seus ativos principais são os seus recursos humanos, os seus trabalhadores. E há aqui um conjunto de preocupações que também são nossas preocupações e que a Comissão de Trabalhadores da Oitante também nos fez chegar. Nós temos aqui uma carta de 14 de Março que eu gostaria que se fosse possível o Sr. Dr. Miguel Barbosa também respondesse a algumas das questões que estão aqui colocadas. Por exemplo, no que diz respeito ao processo de venda de ativos da Oitante e dos aircodes que estão a ser ponderados. Quais são os procedimentos em termos de consulta pública, de potenciais compradores que foram usados? Eu relacionava também com uma pergunta que ficou das minhas anteriores perguntas, porque aqui de manhã a Oliver Weimann considerava que o carval dos ativos do Banif, dos ativos totais, foi de 26%, enquanto no perímetro que foi para a Oitante, esse valor atingiu os 46%. Queria ainda, portanto, perguntar-lhe, está aqui de alguma maneira também considerado que a venda em termos globais será prejudicial em relação a uma estratégia que aqui é apontada como diferente, que seria gerir os ativos de forma a maximizar o seu valor de alienação, aguardando-se pelo melhor momento da venda e que esta venda sob pressão poderá levar a desvalorizações. De alguma forma também já conversamos sobre isso num momento anterior, porque de facto os ativos têm o seu valor consoante a vontade de comprar e também o momento em que são colocados à venda, mas também o que não é de todo algo que se possa separar também do seu próprio valor intrínseco, porque muitos ativos, por exemplo imobiliários, dependendo, digamos, da vontade de comprar e da vontade de vender, atingem valores muito dispares. Portanto, era basicamente estas questões que gostaria de lhe colocar, porque as preocupações naturalmente dos trabalhadores são legítimas no sentido de que os seus, também os postos de trabalho sejam assegurados, os seus direitos dos trabalhadores também estejam a ser considerados e era isto que lhe queria deixar como questões. Muito obrigado. Sr. Deputado, depois ainda despedindo mais tempo. Nesta ronda não é necessário que as perguntas sejam feitas de uma só vez. E foi roubada no tempo, porque contámos um minuto e meio da intervenção inicial, Sr. Deputado, e foi contabilizado no seu tempo. Portanto, poderá ir até sensivelmente aos seis minutos e meio. Se precisar depois colocar mais questões adicionais, poderá fazê-lo. Sr. Deputado, faz favor. Sr. Deputado, respondendo ao conjunto de perguntas que colocou e começando pelos processos de venda, qualquer processo de venda, principalmente num veículo que ainda tem ligação a um veículo receptor de ajuda de Estado, eles têm que seguir os processos ditados pela lei de ajuda pública, pela lei europeia, em relação aos processos de recapitalização. Portanto, qualquer processo de venda vai ser sempre um processo de venda organizado, transparente e competitivo. Em relação aos ativos que a Oitante tem, esse é o procedimento que terá em relação a todos os ativos que herdou e é nesse formato que o Conselho de Administração e a equipa de gestão da Oitante está a conduzir esses processos por forma a maximizar e sempre com o princípio da maximização do valor a obter pela venda desses ativos. Em termos, a título de exemplo, e passaram três meses e nós temos já um pouco um ponto de situação do que foi, a preocupação da Oitante em relação aos ativos que herdou foi tratar aqueles conjuntos de ativos que tinham implicações regulatórias ou licenças que implicavam reguladores. E, portanto, lançaram-se processos de venda para esse conjunto de ativos que estão sujeitos à regulação. A Oitante herdou uma companhia de seguros, já se sabia da Soriana, foi lançado um processo de venda competitivo onde foram submetidas algumas ofertas e acabou-se por fechar uma transação com a Apolo, tendo visto que tivesse a transação fechada no final de março, aguardando agora autorizações das autoridades competentes para poder passar ao seu closing. Uma das grandes preocupações em relação a essa transação foi uma transação muito complicada de gerir, fruto da resolução do Banif, fruto do maior acionista da companhia de seguros ser o antigo acionista do Banif, dificuldade pelos compradores. Estávamos a vender um ativo de um conjunto de acionistas em situação tipicamente descaracterizada de distress e, portanto, foi um processo complicado, mas que, a determinada altura, esteve morto e foi possível de o reavivar, fruto da posição que a Oitante assumiu perante o comprador que, em sete de comitê de investimento, a determinada altura não tem a operação aprovada e, fruto do trabalho forte de equipa que foi possível conseguir na adversidade desse processo, acabou-se por conseguir levar a bom porto e tentar salvaguardar e evitar o que seria a liquidação de uma companhia de seguros, porque, na ausência de um comprador nesse processo, essa seria a consequência final. E, portanto, houve uma preocupação de selecionar o conjunto de ativos que poderiam ter esse risco relatório, era uma companhia que estava intervencionada e, portanto, acelerámos o processo por ordens do regulador e conseguimos terminá-lo. Dos outros conjuntos de ativos que temos ligações regulatórias, temos o Banco de Investimento, que lançámos também um processo e enviámos informação a candidatos através de um teaser e estamos numa fase em que iremos, em breve, receber ofertas não vinculativas para depois tentar selecionar, numa segunda fase, uma potencial oferta vinculativa. Isto é um processo muito importante para oitante, porque o Banco de Investimento é detido a 100% doitante e é uma licença bancária universal com um conjunto de trabalhadores substanciais, cerca de 100 pessoas, e, portanto, também novamente aqui lançámos esse processo nesse formato, cumprindo as regras europeias e tentando ao mesmo tempo encontrar uma solução e encontrar uma forma de vender esses ativos, apelando ao valor da licença bancária, ao valor do conhecimento da equipa que trabalha todos os dias no Banco de Investimento, por forma a conseguir atrair um conjunto de potenciais compradores que valorizem e que possam adquirir essa licença. Em relação à questão da pressão vendedora dos ativos, acho que é algo que acontece e que acontece, nós não parámos de ser abordados desde o NIA nº 1 que assumimos, o Conselho de Administração da oitante, acerca do famoso air cut, portanto, todo e qualquer comprador vem na expectativa de que vai conseguir vender, que vai conseguir comprar ativos oitantes com... essa não é a nossa posição, a nossa posição é maximizar a venda, o air cut não tem que ser tomado em consideração para o nosso processo de venda, porque se o fôssemos tomar em conta, ficaríamos numa posição bastante pouco confortável para assegurar o pagamento da dívida que herdámos no veículo. Nesse sentido, o processo que, depois da medida de resolução e que o Estado português assumiu como compromisso, porque a oitante também faz parte dos compromissos, do conjunto de compromissos que o Banif assumiu e que foram publicados recentemente, a oitante teve que continuar o processo, a primeira parte do processo do Banif, que era a venda de carteiras, e conduziu, Rio o organizou e levou até ao fim, no final recebeu duas ofertas, um pouco fruto da turbulência que tivemos nos mercados, houve um conjunto de investidores que inicialmente estavam e houve um dos investidores finais que acabou por se colocar numa posição e fazer uma oferta de preço muito em linha com este conceito do desconto, a qual nós não aceitámos e estamos a reorganizar esse conjunto de ativos, com o maior conhecimento do conjunto de ativos que também herdámos, estruturarmos um orçamento para apresentar ao fundo de solução e à tutela uma solução que permita precisamente a maximização desses ativos. A grande preocupação é de encontrarmos dentro desta diversidade que todos fomos sujeitos, e principalmente entre os trabalhadores de oitante, encontrarmos soluções que validem a experiência profissional das pessoas e nesse sentido há um conjunto de áreas que nós pensamos que podem ser valorizadas, e que estamos a trabalhar nesse sentido para depois posteriormente fazer propostas concretas e tentar também junto da Comissão Europeia, perante os compromissos que foram assumidos, seguir esse caminho que permitiria uma maximização do valor que está por detrás da oitante. A questão dos 26% e dos 46% são considerações feitas pela Oliver Wyman, resultam do processo, provavelmente, de negociação que existiu entre o Santander e o Banco de Portugal. A realidade dos ativos que nós temos são cerca de 2 bilhões e 200 de ativos líquidos, aos quais foram aplicados o haircut de 46%. Estamos num processo ainda de fechar o perímetro, mas que está praticamente finalizado, num processo de avaliação e de preparação de orçamento e de venda de ativos que são mais primordiais de vender. Termino só questionando. Eu percebo que a tentativa vai ser de apelar a que se valorize a licença bancária no caso do Banco de Investimento e, como disse, o conhecimento dos seus trabalhadores. Mas as pessoas também estão preocupadas com o desfecho destas situações e até com as suas vidas. Podem-nos indicar perspetivas de prazo e de que estes ativos poderão ser... Não levarão cortes tão acentuados como se pode perspectivar? O veículo foi definido, na medida de liberação, define quais é que são os estatutos do veículo, quais é que são os estatutos e os objetivos do veículo. E os objetivos são de maximização de venda de ativos, portanto, no médio e longo prazo, a oitante deixará de existir no dia em que vender todos os seus ativos. Passados 3 meses, o que nós estamos a fazer é reorganizar o máximo possível os ativos que temos e tentar preparar um processo estruturado de venda desses ativos que englobe a componente de recursos humanos e que maximiza a componente dos nossos trabalhadores. Mas o destino do veículo final é uma venda desses ativos de forma progressiva. Não há motivo para tentar acelerar a venda desses ativos, até porque o acelerar da venda desses ativos teria como implicação a incapacidade do próprio oitante de pagar os seus compromissos, nomeadamente os 746 milhões de dívida que têm. Obrigado. Obrigado. Obrigado.